O Internacional com a sua fera, D'Alessandro e você na frente do Premier e vamos pro jogo! Você viu por ali o Chico na grande era o Alex na perna esquerda, mandou pro gol na rede pelo lado de fora. Aí você tá vendo a menininha já coxa branca no coro da mamãe. Nesse domingão aí de temperatura agradabilíssima, começamos com 26 graus aqui em Curitiba. Vamos caminhando pra nove minutos e o D'Alessandro botou na grande área, direto pro gol, Vanderlei pra dar o tapinha nela. Mais do que um duelo entre Curitiba e Internacional, vai ser esse duelo aí, hein? Alex contra D'Alessandro, D'Alessandro contra Alex. Os dois maiores talentos em campo e capitães, os dois número 10, quer dizer, a referência são... Contra o Corinthians, e aí empatou com a portuguesa, contra o Vasco, ele estava em campo. Uma vez Geraldo, swingou, levou ali de fundo, mandou ali o Bil! Ele chutou com uma perna, a bola pegou na outra. E você tá vendo aquele lance do Geraldo, fez tudo certo. Fez o passe pro Bil, que se movimentou e depois... Rapaz, ele chutou com a esquerda, pegou a perna direita. Que isso, hein? A bola é que pintou a gol do Corinthians, com o Alexandre Pato. Vitor buscou ali de fundo, cruzou na grande área, Alex! E cabeça pro gol! Ele cabeceia e vai reclamar depois do Geraldo, que tava junto. Veja aí, o Alex subiu, o Geraldo tava junto dele. Ele reclama exatamente isso, que o Geraldo atrapalhou ele na hora de fazer o cabeceio. Mais uma vez, Jorge Henrique. Tá de longe, mas ele vai mandar pro gol! Vanderlei! E a bola veio quicando. Ele já fez um gol de bico contra o Salgueiro na última partida. Dessa vez, não foi de bico, foi de longe, mas atrapalhou o goleiro. Veja aí, ó. É por isso que o Jorge Henrique tem a confiança do Dunga, né? Enquanto um toca pro lado, o outro toca pro outro, ele vai com mais objetividade. William. Olha o toque do William, toque errado. Dando o passe de bandeja pro Bill. Encarou na grande área, o passe que vem pro Urso. Por passo, chegou o Igor! Uma jogada errada, o Internacional saindo errado nos pés do Bill. Dessa vez, tentou fazer o certo, tocou na direção do Urso. Se não fosse o Igor, hein? A perna esquerda, a bola pra grande área. O toque de cabeça pra explodir no travessão. É o outro cara que tá voando esse tal de Chico. Veja aí. Subiu, testou do travessão e pra fora. É o Curitiba bem diferente das últimas partidas. O mês de agosto se foi. Hoje é domingo, primeiro de setembro. O Lincoln tá ali, mas de figura. Partiu o Alex Mann. Mandou pro gol! Alisson pra fazer defesa. Leandro Almeiras, piurrou o taco. Furlan, na grande área, buscava o Damião. Chegou no Gabriel, mandou pro gol, subiu e foi embora. A oportunidade em Colorado. O lance que pintou, veja aí com o Gabriel. Ele dominou, ajeitou. E a bola subiu. Perdendo a oportunidade, o Gabriel. Um grande lance do Furlan. Daí, o Urso. Botou pra grande área pra buscar o toque de cabeça. Alisson pra dar um tapa nessa bola. Na chegada ali do Lincoln, que é baixinho, conseguiu fazer o toque. Concentração da fera. Vamos lá, Alex. Alex, na perna esquerda, mandou pro gol. Nas mãos do Alisson, que tá bem lá atrás, tá seguro. Não tá dando um rebote, tá mostrando segurança o garoto. O Williams, com o Gabriel, pra invadir a grande área. Da Alessandro, dominou. Na perna esquerda, mandou pro gol. Subiu e foi embora. Ele vai pedindo desvio. De novo, Geraldo. Pra cima do Gabriel. Faz o cruzamento. Olha aí. Daqui de lá, o Lincoln tentou mandar pro gol. A bola acabou batendo por último no jogador colorado. A escanteio, veja aí, mais uma vez. O Lincoln tentou, chutou em cima do Gabriel. Salvou a pátria, o Gabriel. Agora toca na frente. Júlio faz tentativa de domínio. Alan chega no lance. Mais uma vez, o Pablo dos Santos Alves. Ele já vai olhando ali pra Alan. Já tem amarelo, Alan. Aquele carrinho, no início, no segundo tempo. Você ouviu o torcedor gritando. Está expulso o jogador do Internacional. Não sei se esse lance era um lance pra cartão amarelo, Edson Militão. Segundo cartão amarelo do Alan. Eu achei rigoroso. Sinceramente, achei rigoroso. Ronaldo Alves já vai entrar. Ronaldo Alves já vai entrar, o zagueiro rezado. E aí, o cartão amarelo. Você está vendo a imagem recuperada. O segundo cartão do Alan. Dunga já conversando com a comissão técnica. Vem, então, o Ronaldo Alves. O Internacional com um jogador a menos. A pita. Pela última vez, Pablo dos Santos Alves. Termina no Couto Pereira. Curitiba, zero. Internacional, também zero.